E aí bichões, opa, bora lavar a louça? Bora, brilho! Bora secar a louça agora, meninos? Bora! Terminei de lavar os pratos, fui tomar um banhinho, comendo uma bolachinha, não era pra comer bolacha, porque já são 10 para 1 da manhã, bolachinha, outra bolachinha chicote é gostosa, tem uma outra que é de leite, mais show, não sei qual que é melhor, as duas são flores, boa pra carne, aproveitar que eu tô acordado e não gravei nada até agora, eu vou fazer uma caçada aos ratos aqui, eu disse que em casa tá voltando aquela linhada lá que eu já tinha acabado, mas aí tamo voltando de novo, cara, só tô vendo os ratinhos, tá indo pra lá e pra cá, e aqui na cozinha então, onde fica a comida é a fróis, né, deixa eu cortar um pedaço de queijo, só um pedaço, nossa, tudo, preciso lavar essa geladeira, cara, toda vez que encostam ela, eu pego numa ficar melada, de tanto bolo que entrou esse mês aqui nessa geladeira da foto, deixa eu pegar a ratoeira, vou montar a ratoeira ali, vou colocar a ratoeira do lado do lixinho, agora vamos só esperar agora, vamos ver quantos ratos eu vou pegar agora, vou mostrar os baratos pra vocês aqui, já que eu não gravei nada, hoje eu tenho que inventar assunto pra colocar no tal do vlog, né, porque tá difícil gravar alguma coisa, tá próis, tá próis, cara, mostrar um, só tem coisa antiguidade aqui, só antiguidade, ó, começando aqui, pela uma foto aqui de antiguidade, o que que é isso daqui, não sei quem que é, mas é antigo e tá aqui, será que, ó, primeira coisa que eu acho que, ó, isso daqui, cara, é o ticket de trem bala, não sei se deve continuar assim, nossa, tem até o cheiro ainda, não sei se tá, continua desse mesmo, desse mesmo formato aqui, mas daqui era o ticket de trem bala que a gente usava lá no Japão, de quantos aqui é, de dois mil, não, pera aí, sete, meia, sete, dia vinte e um, de quando? Ué, não tem aqui? Tá escrito vinte, deve ser do ano dois mil, agora, de onde pra onde? Tá escrito aqui, mas eu, ah, pra Toyohashi, acho que daqui deve ter se pá, cara, esse daqui foi o primeiro, primeira vez que eu peguei trem bala, hein, porque aqui eu sei que esse, esse candido aqui do cantinho daqui, o segundo aqui, que é o destino, é o candido lá de Toyohashi, e esse daqui deve ser lá de Shiga, não sei, deve ser alguma coisa assim, deve ser o primeiro trem bala que eu peguei esse daqui, aí seu papel aqui, ó, é a tradução, que todo ano lá no Japão, você tem que fazer um, na fábrica, pra quem trabalha lá, tem que fazer um tal de exame, é, exame preventivo, então toda fábrica pede isso, então, os brasileiros que trabalham com a empreiteira, todo ano a empreiteira pega e leva os funcionários delas pra um hospital pra fazer os exames, e lá, depois do exame, você recebe esse, um papel assim, tá tudo em japonês aqui, com o resultado de todos os exames que você fez, então aqui tá, tem algumas, eles deram esse papel aqui, tem algumas, algumas coisas traduzidas aqui, ó, retrocardiograma, chapa do pulmão, lá, aí aqui, peso e altura, tá tudo traduzido aqui, vista, audição, blá 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 blá, o que eu fazia lá, o que é normal fazer, é só esses daqui, né, altura, peso, gordura, exame de vista a gente também fazia, audição também fazia, exame de pressão, esse daqui são os exames normais que a gente fazia todo ano lá, que a fábrica, que a fábrica pedia pra fazer. Bom, aqui tem outra característica, que esse daqui foi um passaporte que eu comprei pra ir nesse, nesse parco aqui, aqui lá de Osca, a gente saia do porto, dava uma voltinha e parava do outro lado, lá. Não sei porque tem essa lontra aqui, nunca vi lontra lá, mas, beleza. Esse outro papel aqui, é um, tipo, você paga o seu, seu passaporte normal pra brincar em todos os brinquedos do parque da Universal, mas se você quiser também você compra esse daqui, você tem direito a avançar na fila, tá ligado? Esse daqui você podia andar em, em quatro brinquedos, que você era da montanha da montanha-ruz, você pode escolher entre esse, esse daqui eu não sei qual que é, deve ser esses dois aqui eram o cinema em 4D, eu sei porque tá escrito 4D aqui, um é o Shrek, e o outro é o, era o filme do Muppets, tinha o filme do Muppets, e tinha o filme do Shrek, você podia escolher, ou então você escolhe esse daqui qual que é agora, esse daqui ferrou porque eu não sei mais, e vem um passar, um passe rápido pro Spider-Man, aí aqui, mais um pra você escolher entre o, a atração lá do Tubarão, do ET, ou do De Volta pro Futuro, e mais um, pra você escolher entre o Jiraxi Park, o Exterminador, e o Backdraft, que eram, eles mostravam como que eram feitos os efeitos especiais no, no cinema, quando você usa a folga, esse negócio, dá horinho, vamos ver aqui, tem mais fotos, isso daqui, foi quando eu comprei minha primeira Polaroid, primeira e última, porque acabou as fotos aqui, eu não achei mais pra comprar, então acabei jogando fora a câmera, hoje deve ter porque o pessoal voltou a comprar pro Laroi, mas aqui foi as meias fotos que eu tirei lá no Japão também, Laroi de zona, aqui outra foto deu esse de ano, 2000, quando? 2005, eu usava um macacão todo laranjão, cara, nada a ver, o macacão era bem maior, o casaco era bem maior aqui, acho que eu tenho imagem de onde eu disse, vou colocar algum dia, aqui sou eu, quando eu tava no Brasil, ele tinha, devia ter uns 15, 14 anos aqui, fingindo que eu era um repórter da SVT, eu fazia até a canopla do microfone, cara, olha lá, doideira, bom, acabou os negócios aqui, só vou mostrar essa última aqui, como é mais da criança, vou colocar uma foda, eu pitititico aqui, tomando banho, puta banheiro sujo do caramba, que era isso daqui, olha só, cheio de mofo lá atrás, e o menino sentado, nossa, a cor da minha perna, cara, é preto pra caramba, olha os primeiros dois dentinhos ali, debaixo ali, eita, nós, hein, acabou as papeladas, caramba, tinha mais papel, sabe que eu joguei fora o resto, tinha mais coisa aqui dentro, vou ver se eu peguei algum rato lá, peguei o mouse, eu não vou mostrar, porque é muito nojento, não vou tirar ali, da ratoeira e armar de novo, cara, menos um roedor no mundo, ah, meu Deus do céu, falta mais uns 10 aqui, não quero dar pra acabar com tudo, então é isso galera, fechando o vlog por aqui, foi isso de hoje, tive que inventar assunto, porque, tá fras, tá fras, ah, meu Deus do céu, então, amanhã tem mais um pouquinho de DVG, BH ao quadrar pra vocês, fechou? Xô, xô. Tchau, 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 Legenda Adriana Zanotto